Música Esse trabalhando mestre é preciso respeitar O cinto se calabora e as vaidades mais falam O cinto se calabora e as vaidades mais falam É preciso ter respeito e também o maluco Vamos todos respeitar os sinais do Senhor Vamos todos respeitar a doutrina do Senhor Respeitando essa doutrina Vamos ficar no amor Vamos ficar no amor A gente se respeitar Só vai ficar no amor A gente se respeitar Esse trabalho é do mestre é preciso respeitar O cinto se calabora e as vaidades mais falam O cinto se calabora e as vaidades mais falam É preciso ter respeito e também o maluco Vamos todos respeitar a doutrina do Senhor Vamos todos respeitar a doutrina do Senhor Respeitando essa doutrina Vamos ficar no amor Só vai ficar no amor A gente se respeitar Só vai ficar no amor A gente se respeitar O cinto se calabora e as vaidades mais falam O cinto se calabora e as vaidades mais falam